Agora é tudo novo É muita onda pra tirar, copo pra beber Eu tô ligado que não posso exagerar E nem me perder É muita boca pra beijar, gente pra rever E hoje é noite quando a festa começar Tudo pode acontecer Mas agora eu acordei E cheguei no meu lugar Eu acredito que tudo vai dar certo Eu acredito, é só mentalizar Eu acredito que já tô muito perto Eu acredito que o universo dá Eu acredito Eu acredito Palma da mão, vem! Agora é tudo novo Agora é tudo novo Tudo novo É muita onda pra tirar, copo pra beber Eu tô ligado que não posso exagerar E nem me perder É muita boca pra beijar, gente pra rever Eu acredito que hoje é noite quando a festa começar Tudo pode acontecer Baixo, 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 baixo Mas agora eu acordei E cheguei no meu lugar Eu acredito Eu acredito Que tudo vai dar certo Eu acredito É só mentalizar Eu acredito Que já tô muito perto Eu acredito Que o universo dá Eu acredito Eu acredito Eu acredito Que tudo vai dar certo Eu acredito É só mentalizar Eu acredito Que já tô muito perto Eu acredito Que o universo dá Eu acredito Eu acredito Quem acredita no futuro melhor Palma da mão! Agora é tudo novo Tudo novo Agora é tudo novo Tudo novo Agora é tudo novo Tudo novo É só você acreditar Ter fé Que Deus tem um projeto lindo na sua vida Independente da sua religião Acredita que é tudo novo Que Deus tem um projeto de novo Que Deus tem um projeto de novo Que Deus tem um projeto de novo